Glória a Deus, cumprimento a amada igreja capaz do Senhor, nós vamos ao nome do Senhor por esta oportunidade e que Deus continue falando conosco através deste culto, através da poderosa palavra, é sempre uma grande alegria poder estar aqui reunido juntamente com a igreja, este culto tão especial onde nós refletimos na palavra de Deus e que o Senhor possa nos direcionar e nos capacitar para que esta palavra possa chegar da melhor forma possível ao seu coração, abra o livro de Gênesis capítulo 1, versículo 26 Gênesis capítulo 1, versículo 26 enquanto você procura, eu quero também cumprimentar aqueles que nos acompanham pelo canal Ebenezer Oficial, Deus abençoe sua vida também e que nós possamos refletir na palavra do Senhor Gênesis capítulo 1, versículo 26 primeiro livro, de forma cronológica da Bíblia creio que os irmãos não vão ter dificuldades aí para encontrar amém? diz assim a palavra do Senhor também disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança tenha ele domínio sobre os peixes tenha ele o que? domínio sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra pode se assentar, fica à vontade na presença de Deus quero a sua atenção abra teu coração para que o Espírito Santo venha falar com você querida amada igreja do Senhor estamos diante aqui de um texto onde vai representar algo muito importante nós estaremos tratando nesta palavra sobre o domínio próprio esta situação em que nós estamos aqui e vamos abordar é algo tão importante para cada ser humano na face da terra principalmente quando se fala e se trata sobre a igreja do Senhor sobre aqueles que servem a Deus quando nós falamos sobre domínio próprio é algo que vai ser edificante para a nossa vida espiritual e crucial para que nós possamos trilhar esse caminho da maneira certa porque quando falamos sobre o domínio sobre o próprio domínio do nosso corpo das nossas vontades é algo importante na vida do cristão porque quando nós falamos sobre isso estamos relatando exatamente sobre um dos frutos do Espírito Santo quando diz em Gálatas 5,23 quando vai falar sobre os frutos do Espírito e vai dizer sobre mansidão e domínio próprio partindo do princípio que toda palavra é inspirada divinamente inspirada por Deus como em 2 Timóteos 3,16 permita-me estar aqui abordando sobre esta ação sobre esta situação sobre termos domínio próprio como vemos aqui no versículo que acabamos de ler nós vemos que Deus estava ali e quando Ele falou se façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança logo em seguida Ele vai dizer e tenha Ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre os animais domésticos sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra pois somente Deus Ele pode nos dar essa direção acerca de ter controle sobre nós mesmos porque o homem propriamente sem estar embasado na palavra de Deus sem estar pelo direcionamento da bússola que é a palavra de Deus não seguindo os mandamentos o ser humano se torna um ser descontrolado ao ponto de fazer coisas que são inconsequentes e os resultados são terríveis é por isso a importância do domínio próprio pois somente Deus pode controlar o coração do ser humano sendo Deus sem Ele nós ficamos descontrolados e infelizmente aquele que foi pela sua natureza onde Deus nos criou para dominar sobre as árvores sobre os animais e sobre a natureza infelizmente nós vemos o ser humano sendo dominado pelos vícios e por todas as coisas que acontecem aqui nessa terra aquele que era para dominar agora muitos estão sendo dominados pelas suas próprias vontades eu quero perguntar para você você tem controle próprio sobre você? tem controle próprio sobre a tua vida? a diferença que nós temos dos animais é que nós fomos criados temos a capacidade nós temos raciocínio de dominarmos sobre todas essas coisas criatividade condições de coordenar a criação de Deus ou seja você tem potencial você tem capacidade para dominar a si próprio e é isso que vamos estar relatando nessa noite porque quando nós falamos sobre ter o controle de si próprio muitos estão perdendo quando não se consegue mais se controlar as vontades é maior os vícios são maiores os desejos são maiores mas hoje eu vim aqui com essa palavra que talvez não vai fazer você pular do banco mas vai confrontar a tua natureza sobre ter controle sobre si mesmo além de não ter controle por si mesmo o homem vai sair do propósito divino ao ser quando ele passa a querer dominar os outros o que lemos aqui domínio sobre os peixes do mar sobre as aves ou seja sobre a natureza não falou dominar sobre os outros humanos mas todas as vezes que nós temos a oportunidade de conhecer alguém que não tem domínio próprio ele propriamente vai querer ter domínio sobre outras pessoas quero um exemplo na palavra de Deus o rei Nabucodonosor foi um exemplo de homem que dominava tudo menos a si mesmo teve tanto poder se tornou tão grande ao ponto de se perder em si mesmo não teve domínio próprio pensava não haver limites para o seu poder até o dia em que Deus teve que fazer com que ele pastasse como um animal para aprender a ser domável e conhecer verdadeiramente quem é o Deus de Israel aquele que está sentado no trono e ele é quem tem o domínio de todas as coisas vamos falar sobre domínio próprio e esse domínio próprio nós podemos reconhecer na vida de alguém por algumas características e eu peço a sua atenção para que você possa entender o que o Espírito Santo colocou no meu coração características que nos faz entender que alguém está com a falta do domínio próprio talvez você está se perguntando pastor mas como eu sei se eu tenho ou não domínio próprio sobre mim alguns sinais da falta de domínio nós vamos ver agora algumas características rapidamente para que você possa compreender mais o que eu estou falando aqui a primeira característica que você vai ver na vida de alguém que não tem domínio próprio sobre ela é a pessoa que é orgulhosa conhece alguém que é orgulhoso o orgulho no salmos 19 versículo 13 vai dizer também da soberba guarda o teu servo que ela não me domine então serei irrepreensível e ficarei livre de grandes transgressões a pessoa orgulhosa irmão ela não reconhece o seu erro a pessoa orgulhosa quando a pessoa tem autodomínio ela não tem esse orgulho mas quem não tem o primeiro sinal de ser orgulhosa é não reconhecer os seus erros você ainda mostra você prova tudo diz que ela está errado mas ela não reconhece o seu erro e eu posso arriscar aqui dizer que o grande problema na igreja do século 21 é não reconhecer os seus erros se tornamos tão arrogantes que não achamos que o erro está em nós nós olhamos em nossa volta queremos ver o defeito no irmão na igreja no pastor no obreiro a igreja está pregando a palavra está confrontando mas tem tanta gente orgulhosa que diz não a palavra não é pra mim a palavra é pra fulano não a palavra é pra você mesmo orgulhoso é pra você que não tem domínio de si próprio ao ponto de não reconhecer os seus erros ao ponto de entender que está falho todo mundo está errado todo mundo está equivocado e só você é o certo só você é o santão não você é orgulhoso isso é uma característica de alguém que não tem domínio próprio quem não sabe ter domínio próprio é orgulhoso quando a pessoa não tem autodomínio ela não reconhece os seus erros como isso a pessoa prossegue fazendo as coisas erradas sem reconhecer é por isso que a palavra é pregada é por isso que muitos levantam a mão é por isso que muitos dão glória a Deus mas quando sai lá fora continua errando porque ele pensa que a palavra não foi pra ele talvez alguém está ouvindo essa palavra dizendo o que eu vim fazer neste culto falando sobre autodomínio você veio aqui porque Deus quer tratar com você primeira característica orgulho segunda a pessoa impaciente conhece alguém que é impaciente conhece Luiz provérbios 16 32 melhor é o longânimo do que o herói da guerra e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade quem não sabe esperar também não se domina e logo comete erros inconsequentes outra característica marcante de alguém que não tem o autodomínio é alguém que é impaciente ele não consegue esperar ele não não consegue se aguentar o tempo certo ele quer equivocar ele quer ultrapassar ele quer adiantar e tem muita gente frustrada por conta disso porque ele quer do jeito dele no tempo dele do jeito que ele quer do jeito que ele imaginou mas não espera mais o tempo de Deus se você é uma pessoa impaciente e se Deus lhe fez promessa e você está dizendo até quando vai demorar então se arrume porque no tempo certo na hora certa a paciência faz com que nós tenhamos autodomínio pode demorar o tempo que for mas vai chegar passe o tempo que passar mas vai acontecer porque essa é a característica essa característica de ser impaciente é alguém que não tem controle sobre si ele não consegue esperar não consegue cruzar os braços descansar não dorme não come direito ele fica ansioso ele fica atormentado angustiado isso é falta de paciência você tem domínio sobre si próprio orgulhoso impaciente terceiro é descontrolado olha aí a importância de ter domínio próprio provérbios 25 28 como cidade derribada que não tem muros assim é o homem que não tem domínio próprio pra você ter noção do perigo de não ter domínio sobre você mesmo olha o que compara aqui provérbios como uma cidade derribada que não tem muros assim é o homem que não tem domínio próprio a pessoa sem domínio fica descontrolada e não tem mais condições de saber sobre suas próprias ações é por isso que nós vemos muitas pessoas cometendo atrocidades é por isso que nós vemos pessoas cometendo agindo coisas que às vezes depois ela se arrepende mas já foi por quê? porque não tem o autocontrole de si mesmo ela fala o que quer ela age do jeito que pensar que for melhor pra ela e de repente ela diz o que que eu fiz? isso é falta de controle olha as características de alguém descontrolado é como uma cidade sem muro derribada é como algo que está arrasado e que ainda tem coisa ruim pra acontecer ou seja quem não tem controle você olha pra aquela pessoa e diz algo ruim vai acontecer a qualquer momento através dessa pessoa não tem controle não tem controle de si mesmo orgulho impaciência descontrole e por último ignorância eu tenho certeza que você conhece alguém que é ignorante olha o que a palavra diz para os ignorantes salmos 32 9 não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento os quais com freios e cabrestos são dominados de outra sorte não te obedece a ignorância não leva a lugar algum o pior nível de uma pessoa sem domínio é quando ela se torna tão ignorante ao ponto de ouvir uma palavra como essa e não entender que Deus está falando com ela porque todos nós precisamos nos corrigir todos nós precisamos nos policiar e entender o que nós precisamos melhorar a ponto de ignorar as pessoas e as consequências das suas ações uma pessoa que está tomada de orgulho impaciente passando a não ter controle sobre suas ações se torna ignorante e não tem domínio sobre si cuidado com a sua falta de controle cuidado com a falta de domínio próprio quem está entendendo a mensagem aqui? eu preciso da sua atenção eu sei que não era a palavra que você estava esperando mas você vai entender o que o Espírito Santo quer falar com você nós vemos as características de alguém que não tem domínio próprio se você se encaixou em uma dessas então vem comigo nessa pregação porque Deus vai falar ao teu coração pastor o senhor falou sobre as características mas o que eu preciso fazer para dominar o que eu preciso dominar existem algumas coisas que precisamos aprender a dominar você quer aprender? quem veio ouvir a palavra de Deus? a primeira coisa que nós precisamos aprender a dominar é as nossas vontades você tem vontades? em vários âmbitos da tua vida? pois olha só Gênesis 4 versículo 7 se procederes bem não é certo que serás aceito? se todavia procederes mal eis que o pecado jaz a porta o seu desejo será contra ti mas a ti cumpre dominá-lo olha as vontades olha o perigo na vida de alguém que não tem domínio próprio porque ele pode até ser uma benção porque ele até pode ser um obreiro ele pode até pregar bem a palavra ele pode louvar bem ele pode até ser conhecido como crente do reteté mas se quando a vontade vem ele não tem domínio sobre ela ele fica oscilando um dia está na benção mas um dia está no pecado se não tem controle sobre as suas vontades as nossas vontades precisam ser dominadas por Deus sabe porque que tem muita gente oscilando na presença de Deus? porque não tem controle sobre as suas vontades um dia eu quero mas outro dia eu quero me entregar ao pecado um dia eu quero ser cheio do Espírito Santo mas outro dia eu dou vontade a minha carne e as minhas vontades e vou pecar e vou fazer tudo aquilo que o Senhor me abomina isso é não ter controle das suas próprias vontades as nossas vontades nós precisamos ter conhecimento de nossas fraquezas porque a fraqueza do pastor Jefferson não é a mesma fraqueza do apóstolo Paulo não é a mesma do presbítero Juliano não é a mesma de cada irmão que cada um conhece a si cada um pode ter uma vontade ou uma fraqueza e o que cabe fazer em você é dominar as nossas vontades ou vai ficar nessa montanha russa o resto da sua trajetória ou um dia está bem com Deus e outro está distante ou um dia eu sou uma benção outro dia eu estou entregando as minhas vontades precisa ter controle de si próprio porque a palavra diz em 1 Coríntios 7 e 9 mas se não podem conter-se casem-se porque é melhor casar do que abrazar-se e quando nós falamos sobre isso eu quero falar com toda a juventude que nos acompanha agora porque quando a vontade vem quando a carne está querendo fazer aquilo que o Senhor não permite quando o pecado está batendo a nossa porta nós precisamos estar preparados e entender que nós não somos e não podemos ser dominados pelo pecado mas é nós que temos que ter domínio pela nossa própria carne e que jeito que eu vou fazer isso é só você se alimentar o teu espírito através da palavra de Deus através da oração da consagração e quando a vontade vem você vai estar com o espírito forte e a tua carne vai estar fraca e ela vai perder a vontade mas como vamos fazer isso se muitos têm alimentado a carne como vamos fazer isso se a carne é que está forte em muitas pessoas a vontade vem mas o que você precisa entender você que está me assistindo aí pelo canal você que está aqui na igreja a vontade vem mas a vontade também passa e quem tem o autocontrole de si mesmo não deixa se entregar as próprias vontades ele diz eu quero é a nova Jerusalém o pecado está à porta a carne quer pecar mas eu tenho o controle de si mesmo e eu vou continuar seguindo a minha trajetória tenha controle das suas vontades agora eu vou apertar mais um pouquinho aqui a igreja está achando a palavra dura nós vamos tocar só mais um pouquinho agora nós aprendemos aqui sobre as características e agora estamos aprendendo a primeira característica de dominar primeiro a nossa o que é igreja vontade repita comigo agora a próxima coisa que nós precisamos dominar é esse pedacinho de carne que você tem dentro da sua boca chamada língua quem tem autocontrole de si mesmo não deixa a língua dominar ele porque tem gente que usa a língua só para profanar para fofocar para levar e trazer para ser um instrumento nas mãos do cabo e eu vou apertar um pouco aqui porque vamos falar sobre isso o texto é extenso mas estamos em um culto de ensino e se você puder acompanhar em Tiago 3 do 2 ao 8 eu vou ler pausadamente para que você possa entender o poder que tem essa língua sua se você usa ela para abençoar para ser um canal de bênção ou para fazer maldição Tiago 3 do 2 ao 8 olha o que a palavra diz porque todos tropeçamos em muitas coisas se alguém não tropeça no falar é perfeito varão capaz de refrear também todo o corpo ou seja se você controla a sua língua você é capaz de refrear também todo o corpo ora se pomos um freio na boca dos cavalos para nos obedecerem também lhes dirigimos o corpo inteiro observar igualmente os navios sendo tão grandes e batidos de rígios ventos por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro um grande navio com um pequeno leme consegue direcionar exatamente para onde ele quer que o navio vá vai continuar falando aqui também a língua pequena órgão se gaba de grandes coisas vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva ora a língua é fogo é mundo de iniquidade a língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não se põe em chamas toda a carreira da existência humana como também é posta ela mesmo em chamas pelo inferno pois toda espécie de feras de aves de répteis de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano ou seja ele domina tudo isso mas a língua porém nenhum dos homens é capaz de domar é mal encontido carregado de veneno mortífero olha o poder que tem a sua língua e permita-me dizer aqui tem pessoas que dão lugar para satanás quando ela não tem controle sobre a sua língua e começa a falar mal do irmão começa a falar de fulano de beltrano fala disso fala daquilo e enquanto eu estava refletindo nessa palavra eu dizia Deus quantas pessoas tem tanto dom para falar tem pessoas que parece que trabalham no FBI e ele sabe até o documento da irmã ele vai fofocar ela conta tudo conta tudo que está acontecendo na vida da irmã tem tanta disposição para usar a língua para falar mal para fofocar para criticar mas se usasse essa capacidade para falar da palavra de Deus muitas vidas seriam alcançadas através da tua vida mas só que é mais importante quando não tem controle sobre a língua falar mal do irmão você gosta de falar da vida da irmã gosta de falar da vida do irmão fofoqueiro fofoqueira que tal você falar da vida de Jesus que é um grande exemplo para todos nós eu tenho absoluta certeza que se você falar de Jesus para alguém a obra vai ser feita use a tua língua para abençoar e não para amaldiçoar para a basura manda na baseia o Espírito Santo de Deus está falando é difícil da glória eu sei mas a palavra está confrontando não tem controle da língua é um grande perigo um grande desafio é controlar a própria língua isso só é possível entregando totalmente a Deus irmão olha o que diz aqui o salmista 141 salmo 141 versículo 3 põe ó senhor um guarda a minha boca guarda a porta dos meus lábios peça ao senhor para te ajudar você tem essa tendência de falar de alguém parece que fica agoniado se não falar de alguém peça ao senhor para te ajudar para que a tua vida não venha a ser amaldiçoada para que essa língua não seja um canal de maldição mas que seja um canal de bênção na vida das outras pessoas tenha controle de si próprio porque a língua tem um poder irmão tão grande que se nós sabermos usar ela para fazer a palavra para trazer a palavra de Deus nós vamos ser canal de bênção não adianta ter religiosidade e não saber controlar sua língua eu sou da igreja eu me visto como crente eu tenho credencial de obreiro mas se você não controla a sua língua a sua religiosidade é vã eu uso roupa de crente minha saia fica lá no tornozelo mas a língua é maior do que a saia então não tem como é preciso vigiar ter controle porque se alguém está entre vós olha o que diz em Tiago 1.26 se alguém está entre vós vã cuida de ser religioso não refreia a sua língua antes engana o seu coração e a religião desse é vã se você é da igreja mas propaga mentira fala mal do irmão fala mal do pastor fala mal de todo mundo da igreja você é só um mero religioso que vem senta no banco vai embora e continua vazio mas se você tem autodomínio autocontrole você vai usar a tua língua para ser um canal de bênção na tua vida quem está recebendo a palavra aleluia controle os seus pensamentos as suas vontades a língua e agora nós vamos ver aqui que nós precisamos também controlar os nossos pensamentos Filipenses capítulo 4 versículo 8 diz assim finalmente irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável tudo que é justo tudo que é puro aleluia tudo que é amável tudo que é de boa fama se alguma virtude há e se algum louvor existe seja isso que ocupe o vosso pensamento olha o tanto de coisa boa que você pode ocupar o seu pensamento mas como falar isso para uma geração que está sendo entupida por coisas ruins uma geração que está sendo bombardeada por programas que não te edificam em nada novelas fios controle do meu pensamento sim pode ser que venham pensamentos intrusos nós não podemos impedir com que venha um pensamento indesejável mas você pode ter o autocontrole e não continuar pensando é como sempre o pastor fala que você não pode impedir de um pássaro voar sobre a sua cabeça mas pode impedir com que ele pose sobre ela é por isso que os nossos pensamentos nós precisamos ter controle dele se você só pensa besteira se você só tem besteira na sua mente só pensa coisa ruim só pensa coisa que vai te afastar de Deus certamente você não vai ter controle sobre os seus pensamentos mas nós devemos proteger a nossa mente nós devemos proteger os nossos pensamentos e como é que eu consigo proteger pastor a palavra diz em Efésios 6,17 que devemos levar conosco o capacete da salvação e como é que eu vou blindar a minha mente é simples é mudando os costumes é mudando o que nós estamos vendo é mudando o que estamos assistindo que estamos perdendo tempo como é que eu vou ter controle dos meus pensamentos se eu fico o dia inteiro assistindo série da Netflix aonde o homossexualismo é normal como é que eu vou ter pensamento puro se eu fico só vendo porcaria o dia inteiro e quando eu chego na igreja eu não consigo me concentrar na palavra é simples para ter controle na sua mente no seu pensamento ao invés de ficar se alimentando dessas porcarias leia a palavra de Deus assista uma pregação vai orar e falar com ele e você vai ser preparado vai ser blindado e vai ter controle sobre os teus pensamentos eu não tenho controle sobre o meu pensamento se continuar vendo só besteira não vai ter mesmo vivemos em um tempo de apostasia mudança de costumes ao ponto de que não pega mais a bíblia em casa não fala mais com Deus não se prepara para vir para o culto aí quando chega aqui a cabeça dele está cheia de pensamento que não tem nada a ver com a adoração a Deus aí vem o levita canta cheio de um são e a igreja corta aí o pregador soa o paletó sai daqui suado e a igreja também não recebe é por isso que tem muita gente que antes era uma fogueira acesa uma brasa viva no meio da igreja mas hoje é uma geladeira congelada está empedrada por quê? porque está deixando os seus pensamentos com tudo que é impuro tenha controle de si mesmo tenha controle das suas vontades tenha controle da sua língua dos seus pensamentos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo olha o que diz em 2 Coríntios 10,5 destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo olha aqui olha aqui a direção que você deve tomar precisamos pensar somente o que é bom para as nossas vidas alimentar sua mente com aquilo que é bom com aquilo que edifica com aquilo que louva o Senhor aí certamente você vai ter controle sobre todas as outras coisas porque quando nós cuidamos da nossa mente nós estamos cuidando de todo o nosso corpo é por isso que a palavra está dizendo sobre o capacete da salvação para que você possa guardar aquilo que te edifica mas como é só é só ter pensamentos intrusos? não se você ficar sem pensar nada também o ditado diz mente vazia é oficina do aí Satanás vem e faz a bagunça aí eu tenho nós temos um canal no YouTube nós trabalhamos com orações ali sabe o que mais tem pedidos ali? pessoas ansiosas depressivas pânico medo pessoas que estão com a mente bombardeada pessoas que estão ao ponto de ter um culto psicótico por quê? porque estão deixando Satanás se ir andar nos seus pensamentos mas que hoje você possa receber essa palavra você vai blindar seu pensamento e quando Satanás vem com um pensamento que é indesejável que vai te afastar da presença de Deus que vai fazer com que você perca o seu domínio próprio você vai dizer eis que estou com o capacete da salvação a basura mandará você vai sair de hoje aqui blindado e vai entender que você que tem o domínio sobre o seu corpo é você que tem domínio em si próprio porque Satanás quer vir fazer bagunça precisamos pensar somente o que é bom cuide dos seus pensamentos e agora cuide das suas ações 1 Coríntios 9 25 todo atleta em tudo se domina aqueles para alcançar uma coroa corruptível nós porém pastor Roberto estamos aqui para alcançar uma coroa que é incorruptível o que eu entendo com isso aqui uma atleta vê se você entende o meu raciocínio um atleta ele vai ter domínio sobre as suas ações já viu um atleta se preparando ele vai ter domínio ele vai fazer o máximo possível da perfeição dos seus movimentos para ele conseguir obter o sucesso ou seja a primeira posição ou quem sabe uma coroa dessa terra agora se um atleta ele se dedica ao ponto de chegar ao seu auge para receber uma coroa corruptível imagina eu e você que estamos em busca de algo que é incorruptível é por isso que você precisa ter domínio sobre tuas ações os nossos atos devem ser colocados a serviço e a obediência de Deus pois o pecado não terá domínio sobre vós tem muita gente que pode ter adentrado esta porta e o pecado é que está dominando ele mas eu quero repreender em nome de Jesus toda a arte do mal que foi lançado contra a tua vida porque é você que vai ter domínio sobre o pecado porque o domínio próprio é necessário para aqueles que querem subir para a ditosa cidade quem quer subir para a ditosa cidade está entendendo a importância de ter o domínio próprio são coisas sutis e parece que não tem muito agravante na nossa vida e nós ficamos só focado aqui em estar na igreja em fazer aquilo que está escalado pregar a palavra e de repente satanás está bombardeando a nossa vida e nós estamos caindo não estamos percebendo e de repente estamos perdendo o domínio de nós mesmos essa é a palavra que Deus estava falando ao meu coração portanto o pecado não vai ter domínio sobre vós a palavra diz em Romano 6,14 porque o pecado não terá domínio sobre vós pois não estáis debaixo da lei mas debaixo da graça quem está aqui pela graça do Senhor tem gente que pega esse versículo e diz aqui eu posso fazer o que eu quero estou no tempo da graça tem gente que diz assim eu vou me prostituir eu estou no tempo da graça eu vou beber eu vou fazer aquilo que tudo que eu quero tudo que minha carne está desejando porque eu estou no tempo da graça a graça não é isso nunca foi de graça até porque a salvação é tomada por esforço essa carne só quer pecar presbítero Juliano essa carne só quer aquilo que não pode só quer nos afastar de Deus mas nós estamos aqui pelas infinitas misericórdia do Senhor e se não fosse a graça dele sobre a minha e sobre a tua vida você não estaria aqui hoje ouvindo esta palavra quem está debaixo da graça aí é por isso que nós precisamos ter domínio sobre os nossos pecados portanto as nossas ações devem ser inspiradas no exemplo de Cristo 1 Pedro 2 21 porque para isto sois chamados pois também Cristo padeceu por nós deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas Jesus precisa ser o nosso maior exemplo Jesus passou aqui nessa terra e nos mostrou que podemos sim ter controle de nós mesmos ele era rei mas veio aqui com as mesmas limitações que nós passou por tudo que nós passamos e mesmo assim ele demonstrou o domínio em si próprio para buscar o domínio próprio se torna necessário aprender a dominar as suas vontades dominar a língua e os pensamentos e atitudes aprender a dominar a si mesmo esse é o grande desafio irmão nós aprendemos a dominar a nós mesmos nós vimos sobre as características de alguém que não tem domínio próprio nós vimos aqui nós devemos dominar aí agora a pergunta é e como dominar a nós mesmos eu vou dizer pra você o domínio próprio começa com o controle de si mesmo por isso é necessário através do senhorio de Cristo Filipenses 2 10 ao 11 vai dizer para que o nome de Jesus te dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o senhor para a glória de Deus Pai olha isso aqui somente Jesus só se Jesus for o centro da nossa vida o nosso maior exemplo podemos controlar a nós mesmos entender que ele é o nosso espelho entender que é ele é quem nos deu o grande exemplo que ainda que nós passamos por transgressões ainda que a carne sinta vontade ainda que essa carne sua seja limitada mas você que está dominando sobre ela Deus te fez para que você domine sobre os peixes sobre as espécies sobre a natureza mas o homem tem deixado se dominar por coisas tão supéficas e tão pequenas que está ficando distante da sua salvação mas hoje eu vim aqui te alertar irmão isso aqui é uma palavra de alerta porque se você está desapercebido se você está perdendo o controle da tua vida hoje você vai sair daqui com um domínio próprio sobre a tua vida ser controlados por Deus que é o amor e nos fará ser abençoados por Deus em tudo reconhecer que Jesus é o teu Senhor reconhecer é ser obediente Romanos 13 1 todo homem esteja sujeito às autoridades superiores porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram por ele instituídas eu não gosto de fulano A e nem de B eu vou dizer em fulano A mas você precisa respeitar você precisa orar você precisa interceder porque está lá não é por acaso não nada acontece por um acaso não é permissão de Deus foi Deus que instituiu as autoridades seja do país seja do estado seja da nossa cidade isso é o que? obediência isso é o princípio de alguém que tem domínio próprio dominás mas quando nós falamos sobre o âmbito aqui congregacional sobre a igreja tem gente que ele não obedece nem o próprio pastor ele não obedece o seu líder ele extrapola ele não obedece as posições eclesiásticas da igreja ele bate de frente com quem ele quer isso são pessoas que não tem domínio próprio porque quem tem domínio próprio ele obedece ainda que seja mais novo que você mas se o cargo eclesiástico se ele é sua liderança se ele é seu pastor abaixa a cabeça escuta o conselho porque isso se chama obediência às autoridades que Deus constituiu na tua vida é por isso que tem muita gente caindo no abismo é por isso que tem muita gente indo lá e quebrando a cara lá fora porque não escuta não obedece a autoridade que Deus instituiu na vida dele porque quando nós passamos de lá pra fora Deus não quer saber da sua profissão lá aqui se for advogado mas se você for escalado se você for um diácono você vai entregar uma água mas sabe o que é isso? tem gente que não quer isso tem gente que chega aqui e quer ser grande tem gente que aqui quer medir de frente a frente com pessoas que não foi ele que ainda não tem este cargo e essa unção que Deus ainda lhe deu e ele quer bater de frente mas quando nós chegamos aqui todo mundo é igual o que diferencia os cargos eclesiásticos para trabalho da igreja mas eu não sou melhor do que ninguém aqui eu não sou melhor do que quem serve a água quem limpa a igreja quem limpa o banheiro não nós somos servos filhos de um único Deus e é ele é quem nos permanece de pé obediência respeito Mateus 7.12 tudo quanto pois quereis que os homens os façam assim fazeis a vós também a eles porque esta é a lei dos profetas mas tem gente que quer ser respeitado mas não respeita ninguém tem gente que quer ser amado mas não ama ninguém tem gente que quer ser tratado bem mas não trata ninguém bem tem gente que fala que o irmão é a cara fechada mas a cara dele é mais fechada ainda se você quer receber então você também tem que entregar para alguém isso é respeito quem souber respeitar o seu próximo sabe o limite até onde ele pode ir irmão você não ultrapassa o seu limite não vai extrapolar e não vai escandalizar infringir os direitos do outro se alguma coisa pode escandalizar nosso irmão então nós não devemos fazer mas parece que quanto mais vai prejudicar o irmão aí é que nós vamos querer fazer mesmo parece que quanto mais vai escandalizar o irmão aí é que nós temos força para falar e vai voltar no contexto da língua de novo olha aí Romanos 14,13 por quanto deixamos de julgar uns aos outros em vez disso façamos um propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão porque tem gente que não só se contenta em escandalizar mas ele quer ser um tropeço na caminhada do irmão mas que igreja é essa que tem prazer em ver o escândalo do irmão que igreja somos nós que temos prazer em ver o irmão cair viu lá o que a irmã fez viu lá o que o irmão fez manda o áudio no zap vai lá corre vai tomar um cafezinho em casa só para fofocar e dizer você viu o que aconteceu com o pastor fulano de tal viu o que está acontecendo no ministério tal cuidado porque ai daquele Mateus 18,7 porque ai do homem pelo qual vem o escândalo e nós aprendemos com o nosso pastor aqui que esse escândalo aqui não é propriamente aquele que cometeu o ato mas aquele que sai profomando aquele que sai espalhando usando a língua que tem para espalhar aquilo que não pode fazendo escândalo porque ai do homem pelo qual vem o escândalo a notícia chega para ele que um palito de fósforo acendeu e ele diz que brasilinha toda está pegando fogo ele aumenta ele escandaliza ele profana ele faz tudo de errado isso é nós tomarmos cuidado porque isso nós precisamos entender que isso é falta de autocontrole irmão se chega uma notícia para nós e nós saímos espalhando para todo mundo isso é falta de controle isso nós vamos pagar um preço porque ai do homem pelo qual vem o escândalo se o escândalo está vindo de você não importa se aconteceu lá do outro da cidade mas é você que está levando o escândalo ai daquele por onde vem o escândalo Jesus vai tratar com você obediência e já estamos encaminhando para o final para não fadigar os irmãos mas não menos importante sobre a nossa liberdade talvez você me ouviu falando de tantas coisas que nós não podemos fazer que nós temos que tomar cuidado não podemos fazer isso não fazer aquilo alguém pode olhar e dizer assim mas isso não é liberdade isso é prisão isso é o que o ímpio pensa quando nós falamos sobre os direcionamentos que Deus falou aqui isso não é prisão isso é liberdade Coríntios 6.12 1 Coríntios 6.12 todas as coisas me são lícitas nem todas as coisas convêm todas as coisas me são lícitas mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas eu não quero ser crente não porque isso é prisão eu não posso beber eu não posso fazer isso não posso fazer aquilo eu não posso fazer nada eu não quero ser aprisionado eu quero ser livre e quem está lá fora pensa que está livre mas na verdade esses é que estão presos 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 nas suas próprias vontades não tem domínio de si próprio não tem domínio do seu orgulho não tem domínio da sua raiva das suas vontades dos seus desejos mas sabe o que é liberdade? é você poder ter tudo isso à sua frente mas você poder escolher a parte melhor que é estar na presença de Deus tem muita gente que pensa que crente é ser preso não isso é liberdade porque está dizendo aqui tudo me é lícito mas nem todas as coisas me convêm eu posso ter acesso a bebida? posso eu posso me prostituir? posso mas não me convém eu não vou me deixar ser levado por estas coisas porque Cristo me chamou para dominar sobre mim mesmo e não o pecado vir dominar sobre a minha carne é por isso que eu estou pregando esta palavra porque quem é liberto levanta a tua mão aí se você é liberto por Cristo você entendeu que liberdade não é fazer aquilo que o teu corpo quer mas liberdade é adorar a Deus e escolher para onde você quer ir e a igreja quer subir para Nova Jerusalém na basura manda na baséria isso é liberdade a liberdade demonstra um nível de maturidade capaz de escolher o que é melhor para você não o que o seu corpo quer Jesus Jesus te libertou irmão não fique aprisionado as suas vontades não fique aprisionado aos seus desejos tenha domínio de si próprio a natureza do homem é dominar sobre as coisas dessa terra mas tem muita gente sendo dominado pelas coisas daqui é como um padre estava falando em um vídeo nas redes sociais esse mundo aí fora foi todo formatado para você pecar foi todo programado para que você se afaste de Deus ele é formatado quem está quem mexe com o PC com essas coisas sabe do que eu estou falando ele foi programado ele tudo é arquitetado e você suma da presença de Deus e se entregue às práticas do mundo tudo que está lá fora é para você se distanciar da presença de Deus e quem não tem domínio próprio cai na cilada mas quem tem domínio sobre si mesmo ele é liberto ao ponto de dizer tudo ali me oferece mas eu prefiro estar na melhor parte que é na presença de Deus isso é liberdade aí eu não gosto de falar muito sobre irmãos que estavam no nosso meio e se afastou mas o que eu vou falar aqui é conhecido nacionalmente de um cantor jovem que recentemente faz muito sucesso tem hinos maravilhosos é um instrumento nas mãos do Senhor compõe interpreta mas que agora resolveu desejar aos seus desejos ou seja não teve controle de si próprio se assumiu homossexual e agora ele diz que é a igreja que não aceita ele isso irmão não é simplesmente se afastar da igreja é não ter domínio de si próprio e se entregar ao pecado que o corpo está pedindo porque o evangelho que Jesus nos ensinou salmos 119 133 para concluirmos firma os meus passos na tua palavra e não domine iniquidade alguma porque Jesus disse que quem quiser segui-lo deveria tomar a sua cruz todos os dias e negar a si mesmo sabe por que que o cantor saiu e o nosso papel é julgar não a igreja não precisa de juízes e o que tem de pessoas julgando o que tem de juiz sem ser formado ele julga ele fala quem vai para o inferno ele fala que o irmão não está no caminho certo ele aponta ele julga ele direciona mas não olha para si mesmo eu estou dando um exemplo de alguém que estava na presença de Deus e estamos falando sobre autocontrole e ele mesmo com as suas palavras diz era algo que estava maior do que eu consigo então eu me entreguei ou seja hoje está entregue as suas vontades mas Jesus olha só que interessante Jesus diz toma a tua cruz quem quer me seguir toma a tua cruz a cruz dele ele deve negar todos os dias é o seu desejo homossexual mas cada um aqui tem uma cruz já pensou se a minha cruz eu pego também e me entrego aos pecados e vou sair da presença e vou não porque eu não tinha isso é falta de domínio próprio nem que nós precisamos negar todos os dias mas vamos pegar a nossa cruz negar a si mesmo se você precisa negar a bebida então pegue a tua cruz e siga Jesus se é o desejo da carne então pegue a sua cruz e siga Jesus se é o vício nas drogas na bebida se é um rabo de saia que você não aguenta então pegue a sua cruz negue a si mesmo e siga ele não entregue as vontades da tua carne vai muito além do que propriamente se afastar de Deus agora é se entregar aos desejos da carne mas você foi criado para dominar sobre todas as coisas quem veio e entendeu a palavra aqui e aí e aí e aí e aí